Gravando Então, essa semana eu resolvi pegar e fazer uma pergunta aqui no na comunidade da minha aba do ponte da sinuca eu perguntei se a galera gostaria de ver uma versão do do alemão maluco da sinuca e tá em 67% dizendo sim oh my god o que que vai ser isso? eu botei a frau aqui agora é o alemão maluco falando, não é mais o Marcos é o alemão maluco o que que a gente tem na cabeça de ver um alemão maluco? só que o alemão pode ser maluco mas não é biruta então ele tem que consultar a frau que dia nós pode fazer isso? porque tem que ser ao vivo não pode ter cortes desse alemão maluco fazendo maluco isso, todo mundo quer ver né quando vai ser frau? segunda, terça, quarta, quinta, sexta tem que ser todo dia da semana né ao vivo segunda lá no staff então tá será que tem alguém do alto vale pra chocar uma sinuquinha com um alemão maluco? hein? porque tá todo tá 67% que deve tá aí num canto eu vou botar aqui no estrova no cantinho essa gravação aqui pra vocês verem que tá em 67% de maluco querendo ver maluco né alemão maluco ainda ai, e tem que lembrar que o alemão maluco nunca perdeu um jogo ó, ele tem isto ele é embotido ele não jogou ainda então vamos lá vamos esperar vamos ver o que vai estar dessa loucura vamos lá A CIDADE NO BRASIL